Marcos, é isso mesmo, por aqui ainda há muita fumaça, um trabalho que já iniciou no último domingo no combate às chamas, continua, é uma realização do Corpo de Bombeiros em parceria também com a Secretaria Municipal de Obras, a equipe também de bombeiro civil e todas as pessoas que estão lutando aí para acabar com os focos de incêndio que estão acontecendo na cidade. Aqui atrás tem muito tronco de árvore de onde ainda sai essa fumaça, muitas árvores foram derrubadas porque neste espaço está acontecendo loteamento de terra e esses lotes estão disponíveis para venda. O que teria ocasionado esse incêndio, na verdade, não foi confirmado ainda, mas há suspeita de que foi feita a queimada e essa queimada saiu do controle das pessoas, vindo o fogo se alastrar em vários pontos. Inclusive, aqui nessa outra lateral, a gente vai tentar mostrar, olha só como já está a parte da vegetação que foi queimada, a área totalmente já desmatada. A gente frisa que aqui já existe várias moradias, o que gera preocupação sobre o assunto. A gente foi até o Corpo de Bombeiros Militar conversar com o sargento que esteve nessa diligência, atendendo pelo menos seis pontos onde aconteciam incêndios aqui na cidade de Breves. Ouvimos o sargento G. Pinto que explicou detalhadamente toda a situação. 15 horas. O sargento Eduardo, que era o meu auxiliar, se deslocou até o local. Aí depois chegou os familiares aqui na frente do quartel, chamando que o fogo já estava se aproximando da casa. Onde é isso, sargento? Aqui no loteamento. No loteamento aqui próximo do presídio. Aí nós se deslocamos para lá com a viatura de incêndio, mais a viatura de combate a incêndio florestal, a viatura nossa. Nós fizemos combate, amenizamos o fogo lá. Devido a ser muitas árvores que derrubaram no local, o fogo não pôs ser contido. Não pôs ser contido e se retornarmos para lá, o fogo já tinha tomado de novo o local. Aí contemos o fogo e observamos que tinha uma casa de madeira no caminho do fogo, onde o fogo estava se lastrando. Tentamos amenizar, não conseguimos. Aí contemos lá um pouco o fogo, retornamos para a base, quando chegamos aqui na base, um cidadão chegou aqui conosco de novo, que estava, dito a casa, que eu te falei de madeira, estava próximo da casa dele. Aí nós se deslocamos para lá com as duas viaturas de novo. Ao chegar no local, entrou via rádio de novo, que estava pegando fogo uma casa na avenida, Avenida Rio Branco. Aí como a prioridade nossa é bens, aí lá a gente observava que não tinha como chegar próximo da casa, se deslocamos, falamos com o cidadão lá que nós tínhamos que retornar, porque tinha uma casa pegando fogo. Aí a gente retornou para a avenida Rio Branco. Chegamos lá no lixão, no lixão fogo, se aproximando da casa lá, do cercado de madeira. Aí combatemos, tudinho, acabou a água da nossa viatura, fomos abastecer. Quando nós chegamos no local, já estava o pessoal da prefeitura, do secretário de obra. Conversou com ele, sou muito grato também pela ajuda dele, né, que ele nos deu. E pedimos também o trator dele, para poder revirar o lixo lá, que lá não tinha como um contato de fogo. Tinha que ser revirado o fogo, o entulho, jogado terra em cima, e ia trabalhar como se fosse uma caieira. Tem que acabar todo o combustível que está lá, que é o entulho que está embaixo, para poder o fogo ser extinto. Como o sargento mencionou, a situação de atear fogo, até no próprio quintal de sua residência, agora é crime, já determinado através de decreto do governo estadual. Se você quiser denunciar essa situação, é só ligar para o telefone que está aparecendo aqui no seu televisor, que com certeza você será ouvido e toda a população será acionada. O trabalho continua por aqui, chegando novamente à viatura do Corpo de Bombeiros, porque o que ocorre? A chama é controlada, só que no dia seguinte vem uma outra equipe do Corpo de Bombeiros pertencente a uma operação chamada Fênix, que é justamente para ver de pertinho como está a situação da área, porque a fumaça incomoda bastante. Mas como o fogo já foi controlado, o foco ainda está por dentro desses troncos que são grandes, e aí é jogado mais água, consequentemente tem mais fumaça, mas isso não quer dizer que o trabalho de combate ao incêndio, de controle, a situação não esteja sendo realizada. São essas as informações, o trabalho por aqui vai continuar como se fosse aquele trabalho de formiguinha, diariamente o Corpo de Bombeiros estará por aqui, até porque está muito preocupado com a situação de moradias aqui no entorno. Nas imagens de Adriano Balheiro, Richard Lialves para a RBA TV.